A CIDADE NO BRASIL Bom, é bom que todos se sentem em casa, né? A gente está junto esses dias todos aqui. Eu acho que tem muito a dizer. Quero até começar falando aqui uma frase do Roger Carodic, de um filósofo francês que escreveu dentro sobre dança. Ele diz que se pudesse dizer uma certa coisa, não precisaríamos de dançar. Porque a dança, na verdade, é a linguagem do corpo. E a linguagem do corpo é a linguagem mais preta e mais verdadeira que existe. O nosso corpo não mente. Já as palavras sempre mentiram e vão continuar mentindo. Quantas vezes a gente diz uma coisa e o corpo diz outra? Eu acho que nós passamos por essa experiência várias vezes por dia. Eu quero começar aqui, com essa pequena exposição, a partir do que eu senti ontem, vendo a obra do Cláudio. Eu quero falar sobre o olhar. Nós perdemos um pouco essa capacidade de contemplar. Nós corremos tanto e temos tão pouco tempo que o nosso olhar é um pouco olhar no videogeio. A capacidade de contemplação, ela pode estar ligada à nossa capacidade de sonhar, de ter utopia. E quando eu falo de utopia, eu incluo a presença do nosso corpo. Nós, homens e mulheres, que temos por sina e por grandiosidade pregadas no Evangelho, sofremos muitas vezes com o nosso próprio corpo o que é ser cristão. Ontem, na nossa oficina, a gente comentava que ser cristão não é fácil. Seguir o Evangelho, ou tentar seguir o Evangelho, como Cristo é muito difícil. Nós sabemos disso. Eu sou coreórica, bailarina, e sou fascinada pelo movimento. Todo o movimento de tudo aquilo que tem vida e a presença de Deus, Pai e Mãe. Porque, na verdade, todo o universo dança. É muito comum que nós, seres humanos, que nos sentimos donos e senhores de tudo, de toda a natureza, de tudo que existe, é muito comum que desaprendamos a dançar. Eu trabalho em dança nesse mundo agora e é muito comum as pessoas dizerem, ah, eu tenho um corpo tão duro, eu não sei dançar. E eu sempre lembro de uma criança que nem sabe andar, se ouve uma música, ela dança. e se nós pararmos o povo para comungar o movimento da natureza, nos sentiremos muito mal. Porque, na verdade, toda a natureza dança. as aves, as aves, os rios, o vento. E nós, seres humanos, cheios de problemas na coluna, cheios de dores, de tensões, vocês peguem um animal dormindo e peguem o ser humano dormindo. E depois peguem a respiração dos animais e a nossa respiração. E vamos ver quem é que ganha essa parada. Todo o meu trabalho coreográfico, eu vou trazer aqui uma nova arquitetura, mas, me sinto até com o direito de pedir desculpa, mas eu vou trazer a arquitetura das tabelas. Eu não sou arquiteta, mas eu entendo um pouquinho nessa arquitetura. Da moada dos corpos, ali onde se anotou homens, mulheres, crianças, cachorros, gatos, pipas, bolas, passarinhos, desemprego, fome, doença, falta de escola. Essa arquitetura é a substância do nosso trabalho. e todos os dias eu agradeço muito a Deus por ter como presente a amizade dos pobres e dos animais. porque me parece que nós vivemos num mundo onde a metade da humanidade morre em tédio e a outra metade morre em fome. se pensa tanta coisa nova mas não se pensa aquilo que a meu ver seria a solução para grandes problemas que é acabar de uma fome. A fome mata centenas de irmãos nossos todos os dias. A falta de moradia a falta de um programa decente de saúde também mata muitos de nossos irmãos. Ontem na nossa oficina nós comentávamos que nós seres humanos somos a única espécie que deixamos nossos filhos morrerem pelas mudas. Passamos pelos velhos pelas crianças correndo uma hora marcada os animais não fazem isso. Os animais morrem por suas filhas. Nós apesar de sermos cristãos não morremos por nossos filhos. e dentro dessa desse recorte da realidade aí nasce a minha dança. Eu nunca gosto de dizer a minha dança porque essa dança que está em mim é fruto do convívio de centenas de pessoas. e eu muito mais aprendo que ensino porque o corpo é infinitamente maravilhoso. Nós nos dizemos que temos o Espírito Santo e às vezes tratamos o nosso corpo pior que o pano de chão. Nós não temos tempo e o tempo passou a ser um tirano que já nos acorda atrasado com pressa comendo. Comendo mal dormindo mal sentamos mal e depois queremos elevar este corpo a Deus leves felizes suaves aliás como deveria ser. Eu costumo dizer que eu nunca tenho resposta para nada porque é tão difícil colocar na cabeça do ser humano sobretudo dos adultos que eles são belos que às vezes a gente precisa de uma pitadeira para abrir a cabeça e dizer olha você é capaz de piar você é capaz de ser velha e eu acho que a gente quando volta a ser criança quando se dá essa brecha é que a gente fica um pouco vai se relacionando melhor com o corpo o corpo da gente não pode estar dissociado dos nossos sonhos e eu me pergunto sempre o que que nós fazemos nós que estamos para que o sonho a possibilidade da utopia renasça que na verdade o evangelho é uma utopia que a gente constrói no dia a dia o evangelho que está fechado não está pronto é uma construção do dia a dia e a meu ver esse sonho tá ser um sonho nosso e não adianta que o nosso corpo vá junto por mais que eu medre o corpo e vai junto e todos os grandes bailarinos todos os grandes coreógrafos sempre como fizeram suas danças suas coreografias a partir da realidade que vivem sem entenderem o passado e o futuro e o futuro e nós vivemos hoje uma grande miséria não só com a miséria da fome e das doenças mas com a miséria dos sonhos cada vez se sonha mais com coisas objetos carros computadores belas casas e cada vez se sonha menos essa plenitude da puxa de um corpo benito de um sorriso de criança e me parece que cada vez se torna mais difícil dançar porque dançar é uma coisa muito simples e esse esse trabalho de dança em busca de dança nas celebrações que nós estamos trabalhando aqui com tanto bom astral isso não é novo isso é muito velho nós estamos rejavando e por que eu digo que dançar é uma coisa muito simples porque é uma linguagem que não precisa de palavras nós que somos escravos das palavras o óculos manda me parece que nós precisávamos talvez de estarmos diante de um espelho que muitas das vezes não nos reconheceríamos porque a linguagem do nosso corpo é muito rigorável por nós então as pessoas pensam que os bailarinos tem uma ótima relação com o corpo que são bailarinos isso não é verdade porque a dança tem sua origem religiosa se você arranca essa origem religiosa da dança ela deixa de ser dança e quanto mais espiritualidade nós temos melhor dançamos portanto me parece que cada vez mais a dança e eu não chamo de dança moderna pós-moderna eu também não entendi o que dizer pós-moderna mas eu não consigo entender essa expressão mas quando a falta enfim quando eu falo de dança eu falo toda a contribuição que o movimento tem dado para nós gloriosos até nos temos mas quanto mais espiritualidade nós temos mais oportunidade nós damos a nossa alma de ser dançante e eu acho que é tão gratificante a gente ter tido a oportunidade de ver os nossos meninos do Alcocino de dança dançarem até nascer criança porque me parece que ali eles conseguiram brincar como a gente não tem tempo de brincar a gente tem essa dificuldade bom como ser coreógrafo coreógrafa neste momento neste mundo neste aqui agora eu acho que você tem tem que ter um olhar para algum lugar e para todos os lugares mas neste algum lugar que na nossa visão do cristianismo é justo esta cidade nova que falávamos hoje na nossa celebração nós temos que construir esta cidade nova onde o pão de cada dia não seja um tormento mas seja um direito e um prazer onde viver não seja um tormento mas seja a plenitude divina onde as mulheres não tenham que sofrer se dilacerar para criar seus filhos e onde as famílias possam ter o mínimo de produção de vida de moradia enquanto isso não acontecer enquanto esta cidade nova não surgir eu acho que o papel da arte é denunciado porque na minha caminhada sobretudo na Machado da Turidência eu tenho conseguido descobrir que a arte no caminho com a ajuda da humanidade ela não é uma arte que me tem e voltando de novo a olhar na obra do alto eu sempre convido as pessoas a contemplarem porque se nós formos olhar a realidade assim como ela é fica muito difícil de acostar no sono e eu acho que a dança se coloca cada vez mais em lugares vamos dizer provamos o sentido de que a dança tem saído das grandes escolas das grandes academias não porque essas pessoas não podem experimentar esses espaços estão saindo ainda para outros espaços é que os outros espaços pessoas ali estão construindo uma nova dança porque eu sou contra radicalmente contra não levar o melhor Marx dizia que é um crime levar o corpo a uma arte inferior ao perfeito e eu concordo lá na bachada nós temos condições mínimas de fazermos dança mas nós fazemos a dança clássica a dança contemporânea apesar do chão de cimento enfim coisas que a gente não não interessa quando eles sobem no palco para dançar eles vão dançar como qualquer outro para ir mas eu sou contra se levar de qualquer coisa até porque eu acho que nós temos que tirar nossas possibilidades o máximo e quando achamos que não temos mais força respirar fundo e ressurgir da força porque é a partir desse momento em que a gente acha que não dá mais é que a gente se descobre capaz de seguir adiante é como fez Jesus nunca se entregou ao bautizão e nós que levamos a beleza e o o dia do evangelho não podemos estar desanimados e vou apontar a segunda eu disse mais vezes então deixa eu finalizar bom é eu acho que é difícil a gente falar sobre dança cidade miséria eu tenho muita dificuldade eu fui dançada para falar mas finalizando eu quero pegar um pouco a simplicidade da dança e a busca pelo sono porque eu sempre convido a todas as pessoas a viverem em comunhão com a natureza porque quanto mais nos distanciamos da natureza mais nos distanciamos do nosso corpo e que a gente descubra que dançar não tem nenhum mistério se a gente tiver uma avaliação a respiração que não sabemos respirar a respiração é tudo a respiração é o eixo a dança e se virarmos crianças e nos metemos para recorrer na natureza dos animais eu tenho certeza que saberemos dançar muito obrigada